Feliz comigo! Feliz comigo! Feliz comigo! E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Que eu serei o dono dessa festa Eu fui eu No meio de uma gente tão moderna Eu vim crescendo a cela Cheio de alforia para perdoar O mundo inteiro espera Hoje é dia do risco Vai lá! Levei o meu samba Pra mãe de santo redar Quando uma olhada eu carrego Meu patua Eu vim crescendo Meu samba Samba De santo redar Quando uma olhada eu carrego Meu patua Acredito 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 A Essa luta do oxe é como o mar Ficou fumado É hoje o dia em dia Que eu quero ouvir, vai! Alegria 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 Tristeza Nem pode pensar Enxergar Vai descender Fica descender Se amar em mim Tal quem vai te pedir Sim Diga descender Se amar em mim Alguém mais feliz. Mais uma vez, com Deus! Onde tem Diga descender Se amar em mim Alguém mais feliz. Sim Diga descender Se amar em mim Alguém mais feliz. Que eu Diga descender Aplausos Agradecer ao pessoal do som, a toda a equipe do teatro Que nos deu o maior carinho aqui Acho que eu não esqueci de ninguém Antônio Aguilar, o maior radialista do Brasil Aqui com a gente hoje Uma salva de palmas pra ele